E agora no programa Bom Dia Ministro, vamos à Fortaleza no Ceará, da Rádio Jangadeiro FM, fala Alex Mineiro. Alô Alex, bom dia! Bom dia Luciano, bom dia Ministro Tereza Campelo. Ministro, os critérios para controle da concessão dos novos benefícios, o Bolsa Nutriz e o Bolsa Gestante, já estão oficialmente definidos? Existe alguma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério da Saúde para que a base de dados do programa Rede Segúnia seja utilizada? Exatamente isso que nós estamos fazendo, Alex. Bom dia, bom dia Rádio Jangadeiro FM. O que nós estamos fazendo? O trabalho é um trabalho casado, garantindo que a gente tenha uma informação que é a informação do acompanhamento dessa gestante. O que nós queremos? Nós queremos, de fato, pagar um valor a mais para que essa gestante se alimente mais. Então, nós estamos considerando como se ela tivesse já uma criança a mais, ela tem, a criança está na barriga dela, mas essa criança já existe e precisa comer melhor. Então, nós estamos dando um recurso a mais para essa mãe, mas ela tem que estar tendo acompanhamento no pré-natal. Então, o cruzamento de informação é um cruzamento do banco de dados da saúde com o banco de dados do Bolsa Família, que é exatamente um fortalecimento do Rede Segúnia. Da mesma forma como nós fazemos acompanhando a frequência escolar. as crianças que estão em sala de aula, esse acompanhamento é um acompanhamento feito pelo Ministério da Educação, feito pelos municípios, que bimestralmente nos informam se essas crianças estão em sala de aula. Se as crianças não estiverem em sala de aula, esse benefício é suspenso. E é isso que nós também queremos fazer para que as mães tenham acompanhamento nos postos de saúde ou na rede de saúde do Rede Segúnia.